Aqui você perdeu, amigo, vai no bailão, tampa a placa, raspa a placa, no bailão, no bailão. É Cosmo, toca que ela se anima, vai pra baixo e pra cima, doses de adrenalina, gosta que chama no grau, quando é daquela empinada, taca, taca, raspa a placa, que hoje é em combo, risca a faca, ai, já sabe que o mundo não vai entender, só deixa viver, seu jeito, sua garra de querer vencer, embaixo da peita ponto faz arder, que vem fácil pra uns, pra outros é mó correria, mas nada pra gozadia, Fogo é bairro, tario, sobalão, sobalão, bata fogo em goi dos torsos, sobalão, sobalão, bata fogo em goi dos olhos 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 Esperança eu dou e eu tiro Quem manda no game atiça o boyzinho a fazer o que quer Se eu te represento, enfrento a vida pra ver o meu nome é mulher Eu tô com tudo em cima, fortaleço outras mina Baby, eu sou nordestina, às vezes eu sou menina Sobrenome, ousa de avanço com a minha alegria E te confesso, gosto de uma high Eu sou balão, sou balão, data fuga em todos os poços Sou balão, sou balão, data fuga em todos os poços Não bailão, não bailão, taca, taca e raspa a placa Tchau, tchau